Venho da minha torta aqui, e eu vou dizer que o Chino vale é o Dabre da Nusa. Olha, Maestro! A CIDADE NO BRASIL 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 A espantar já nesta viça Eu vou encontrar o tempo E vou encontrar a terra aqui só Vai, D.C. Opa! Opa, D.C. Esse ano É só a viça, dá-me Dá-me, por favor, apilhe, dá-me Esse ano É só a viça, dá-me Dá-me, por favor, apilhe, dá-me Opa! 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 É só a viça, dá-me A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.